Gente, tem um detalhe que diz que o que mais se perde é vontade ponta de cigarro. Veja só onde está chegando o sonho do ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e senador da República pelo progressista Piauí, o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira falou que tem um sonho de ser candidato a vice-presidente da República e ser vice do Bolsonaro, do inelegível Bolsonaro. Segundo o Ciro Nogueira, em entrevista ao jornal Piauí, seria muito importante para o Estado do Piauí, já que o Estado nunca teve um candidato a vice-presidente da República. E que apesar do Bolsonaro estar inelegível, estar trio inelegível, ser tenciado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele ainda acredita nesse sonho de que o Bolsonaro até 2026 esteja apto para disputar as eleições presidenciais. E ele, com o sonho de ser o vice do Bolsonaro, dizendo ele que irá lutar até o final. Mas ele também demonstra o interesse em disputar o governo do Estado ou mesmo a reeleição para o Senado. E quando se tratou das eleições municipais, ele falou que irá lutar para que o PP, partido progressista, faça o maior número de prefeitos no Estado do Piauí. Apesar do PP ter perdido umas lideranças para o PT, o Partido dos Trabalhadores, do Rafael Fontela, do Índio, que agora é ministro do governo Lula, o Silvio Nogueira falou que foi assédio. O governo do Estado do Piauí assediou seus prefeitos e levaram para compor ali a bancada de prefeitos que apoiam o governo do Estado, o Rafael Fontela. O mais interessante dessa entrevista foi ele falar que sonha em ser o candidato a vice do Bolsonaro. Será que o Silvio Nogueira está querendo enterrar a sua carreira? Ou ele está falando isso apenas por falar, para tirar o foco das eleições estaduais em 2026, onde ele vai ter que buscar a sua reeleição como senador da República ou buscar o governo do Estado? Só lembrando que, para o governo do Estado, o Cirão não decolou. Ele apoiou o Silvio Mendes e colocou sua ex-mulher, a Iracema Portela, que era deputada federal como vice, e foi um faísco. Perderam logo no primeiro turno, o Ciro Nogueira toda semana divulgava pesquisa, fazia vídeo com uma van lotada de cabos eleitorais, a dívida estadual, dizendo, olha, aderiram, passaram para o lado de cá, vamos ganhar no primeiro turno. Ganharam, né? Uma lapada de votos que o Rafael Fontela deu, quando abriram as urnas. Mais de 300 mil votos de maioria. Sem falar que quase não elegeram nem deputado federal e nem deputado estadual. porque o Ciro, né, aqui para nós, ele sempre andou debaixo da asa do PT, no estado do Piauí. Ele está lá no Senado porque ele se elegeu do lado do MDBista, né, o Marcelo Castro, apoiado pelo índio, né, o Elton Dias, que agora é ministro do governo Lula. Então, acho que ele fala por falar, gente. Ele sabe que o Bolsonaro não vai ser candidato em 2026 a nada, né? Apesar que o mundo dá muitas voltas. E ele ainda dizer que vai ser o vice, aliás, que sonha em ser o vice do Bolsonaro, eu acho que o Ciro ainda está tonto, né, das derrotas que sofreu em 2022. Tanto a nível estadual como a nível nacional, porque ele falou que iria reverter a situação na eleição presidencial, queria ganhar em todas as capitais. E bom que as previsões do Ciro Nogueira, no momento, vem parecendo muito com as previsões do bolsonarista Silas Malafaia. Está caindo todas por terra. Porque quem conhece a história do Ciro Nogueira, ele não errava uma. Ele acertava todas, né? Eu não sei se ele fazia pesquisas internas, como que era, mas ele acertava suas previsões. Mas só foi virar bolsonarista que o homem está ideado, como diz no Nordeste. Não acerta mais uma. Então esse sonho do Ciro Nogueira ser o vice do Bolsonaro, não irá passar de um sonho, né? Eu acho.